Aqui tem divergência de ideias, tem que ser respeitada, aqui é a casa do povo e quem está aqui, sinta-se honrado, que na Venezuela não acontece isso aqui não. O governo, o governo não errei novamente, não é governo da Venezuela, a ditadura da Venezuela não pode ter isso aqui não, gente. Lá o professor, o repórter, tem que rezar a cartilha de Maduro, caso contrário, CPF cancelado.